Quem deve prestar mais atenção ao câncer de mama? Falando em mama, é importante que a gente saiba que qualquer pessoa que tenha mama está sujeito a ter câncer. Há alguns fatores que predispõem mais ao risco e é importante que a gente cuide mais de perto das pessoas que têm mais de 50 anos. Pessoas que têm histórico familiar de câncer de mama ou de câncer de ovário, obesidade, pessoas que fumam, pessoas que se expõem à radiação e pessoas que estão expostas a um tempo maior a um hormônio que é o estrogênio. O que isso significa para as mulheres trans? É muito importante o cuidado das mulheres trans com as suas mamães. A hormonioterapia cruzada com o estrogênio aumenta sobremaneira o risco de câncer nessas pessoas. Mesmo as mulheres que fazem uso de próteses, elas não podem abrir mão de fazer uso dos exames de imagem com ultrassonografia, mamografia ou ressonância nuclear magnética. Isso vai ser decidido pelo médico porque varia de acordo com a idade. Os homens trans têm um risco menor de desenvolver câncer de mama, mas isso não quer dizer que essas mamas precisam ser negligenciadas. É muito importante, mesmo aqueles que já fizeram cirurgia, que tenham suas mamas periodicamente avaliadas. O autoexame e os exames de imagem são muito importantes para a detecção de câncer residual. Não deixe de buscar uma consulta médica. Então, o tubo rosa também vale para pessoas trans? Todos os anos vemos campanhas de prevenção de câncer de mama. É muito importante a inclusão de pessoas trans, travestis e não binárias nesses eventos. Mama não tem gênero e precisam ser cuidadas. Cuidar da saúde é um direito das pessoas trans.